Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu e a Alice, o marido, tá aqui também. Fala um oi amor! Oi! Me ajudar a gravar hoje. Uma receitinha? É! Ai que coisa fofa! Hoje vamos fazer, gente, uma deliciosa... Deliciosa não, um delicioso empadão de leite condensado com apenas três ingredientes. Vocês vão amar essa receita porque é tudo de bom. Então pra começar, ó, aqui na tigela eu vou adicionar... Eita, passou uma mosca bem grandona aqui, vocês viram, gente, ó. Ah, normal, aqui é sítio. É, sítio aí, é assim. Ó, eu vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo. Lembrando que as minhas xícaras são de 240ml. E pessoal, eu vou ter que dar uma pausa, porque a bonitinha, ó, é só colocar no canguru que dá sono nela. Então eu vou tentar colocar ela num carrinho pra ela descansar melhor, porque senão aqui o pescocinho dela fica... Não fica legal. Então espera aí, tá bom? E olha quem abriu o olho, ó. Mas daqui a pouco já dorme, ó. Ô, querida de papai... Daqui a pouco ela dorme já. Olha lá, olha lá. Sunifro. Então eu coloquei aqui a farinha de trigo, como eu falei pra vocês, duas xícaras. Lembrando que as minhas xícaras são de 240ml. Eu vou adicionar aqui a nossa manteiga, mas eu vou derreter ela um pouquinho ali no micro-ondas pra ficar mais fácil a gente misturar aqui esses ingredientes. Então eu vou colocar aqui pra derreter, uns 30 segundinhos, bem rapidinho, tá? Então vamos adicionar aqui a nossa manteiga, pode ser margarina também, tá, gente? Vamos misturar aqui esses ingredientes. Pode ser que a gente precise mexer com as mãos, tá bom? Vamos misturar até ficar uma farofinha. Não precisa sovar não essa receita, tá? Que é essa massa. Se ficar muito seco, você acrescenta mais manteiga. E se ficar muito molinha a massa, aí você coloca mais farinha, tá? Ó, então eu vou pôr a mão na massa. Minha mão está limpa. Vamos amassar bem aqui assim, ó, só pra manteiga agregar aqui na nossa farinha, tá? Vou mostrar pra vocês o ponto que tem que ficar aqui. Enquanto eu vou fazer isso daqui, já vai deixar aí nos comentários que cidade você está me assistindo. Eu gosto muito de saber o que os meus vídeos estão alcançando. Aproveita pra se inscrever. Ativar as notificações pra não ficar por fora de nenhuma novidade, né? Porque, olha, tem receitinho pra vocês de segunda a sexta-feira, às 14 horas da tarde. Teve que parar, amor? Teve que parar, gente. Começou a chorar. E é isso, tá com sono. Mas tá lutando contra o sono. É que belezinha de papai. Bom, pessoal, essa daqui, ó, é o ponto da nossa massa, tá vendo, ó? Ela não fica grudando aqui, ó, na nossa mão. Como eu falei pra vocês, se ficar seca, você coloca mais manteiga. E se ela ficar muito mole, aí você coloca mais farinha. Então, eu vou pegar aqui a minha forma. Aqui eu tenho essa forma de fundo removível, que eu acho mais fácil pra poder desenformar, tá bom? Mas se não tiver, não tem problema. Então, vamos espalhar essa massa todinha aqui, ó, nessa forma. E, ó, pessoal, como vocês podem ver, eu espalhei aqui toda a nossa massa, tanto no fundo, quanto também nas laterais aqui da nossa forma. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Colocar o nosso leite condensado. Ô, coisa boa! Olha só, gente. Apreciem isso. Isso daqui fica tudo de bom. Eu vou colocar aqui uma caixa e meia, mais ou menos, de leite condensado. Vamos ver se vai dar aqui nessa forma, que essa forma não é um pouco grande. Essa forma minha, ó, tem 22 centímetros, tá bom? Fácil, fácil, né mesmo? Você pode também, pessoal, fazer outro tipo de recheio, mas façam o de leite condensado primeiro, que vocês vão ver como é maravilhoso. Agora, eu vou levar no forno, vou marcar os minutos pra vocês, e quando estiver pronto, eu volto aqui e falo quantos minutinhos ficou, tá bom? Então, até daqui a pouco. Pra vocês, né, pra mim vai demorar um pouco, pra vocês não ser muito mais rápido. Receitinha pronta, pessoal. Ficou por 35 minutinhos no meu forno, deixei esfriar totalmente. Também levei na geladeira por meia horinha pra gelar. Agora, eu vou pegar aqui, ó, retirar da minha forma e mostrar pra vocês o resultado final. Gente, isso daqui é divino demais, sério. Não tem como comer só um pedaço. Perfeito demais. Façam e depois vocês me contam como ficou. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Um beijo, deixa notinha de 0 a 10 e até o próximo vídeo. Tchau! E eu vou ficando por aqui, ó. Tchau! Tchau! Tchau!